Quem cantar melhor, vai ganhar uma cerveja de qual que eu vou pagar, do balcão. Eu quis mudar Pra perceber Que nem sempre é tão difícil a gente perceber Se estou melhor Quem vai saber Se o que eu fiz foi pra agradar Você Se o que isso custe o nosso tempo Olha-me como sapato Estou de fato Hernando me adequar Ao seu cabelo Ao seu poder O que eu fiz foi pra estar Eu quis olhar pra você Perceber Que nem sempre é tão difícil a gente perceber Se estou melhor Se estou melhor Quem vai saber Se o que eu fiz foi pra agradar você Se o que eu fiz foi pra agradar você Se o que eu fiz foi pra agradar você Estou de fato Estou de fato Estou de fato Tentando me adequar Se o que eu fiz foi pra agradar você E o que eu fiz foi pra agradar você Estou de fato Estou de fato Estou de fato Estou de fato O que foi? Foi por ali Era para fazer um negócio Mas a gente vai fazer surto de escola de samba Os cintos das escolas de samba Expandem o grande do coração Os cegos das escolas de brais Eles pegam os dedos de outra canção Um doce de amor aos pedaços Abacaxi, canela e limão Encontra na boca o espaço O que se leste a sua aflição É lindo Pai de Deus É lindo Pai de Deus O que se leste a sua aflição Os cintos das escolas de samba Inscreva-se